O que é octanagem? Octanagem é um termo que mede a resistência do combustível à pressão e à temperatura interna aqui dentro da câmara de combustão do seu motor. Ou seja, todo combustível tem uma determinada octanagem e essa octanagem determina o quanto esse combustível resiste à pressão interna e à temperatura de uma determinada taxa de compressão que o seu motor tem. Por isso que quando eu coloco um exemplo, um gasolina comum e utilizo 12,5, 13 de taxa, quando o meu motor, um exemplo aqui de moto, não tem sensor de detonação, vai quebrar o motor, vai quebrar a canaleta. Por quê? Quando o combustível chega em uma determinada pressão e temperatura, ele tem uma baixa octanagem, o que não resiste a essa pressão e temperatura, então ele se autodetona, acontecendo ondas de choques aqui dentro do seu motor, danificando assim as peças internas do seu motor. Então, se você vai preparar o seu motor aumentando a taxa de compressão, tem que ficar atento à octanagem do combustível que você vai utilizar. Gostou dessa dica? Já segue aqui para mais vídeos como esse.